Música A Rara é uma empresa super tradicional do BMX, da década de 80. Música Eles tem bikes de BMX flatland e vertical de todos os tamanhos. Inclusive uma bem rara aqui, uma Aro 16, bem profissional. Música A maioria das bikes ainda é de cromo, mas as BMX Race já estão com quadros aqui de alumínio e até com algumas partes de carbono. Essa aqui, por exemplo, já está com garfo de carbono. Dá só uma olhada nessa roda de BMX da Aro, ultra reforçada e leve pra caramba. Até as porcas são de alumínio. Muito show. Roletada. Tinha isso na tua época? Não. Música Eles trouxeram uma bike icônica aqui, uma Aro Freestyler, Aro 24. E ela tem detalhes que só naquela época mesmo, né? Bike da década de 80. Ó, a pedaleira já está integrada na gancheira. Até o freio com pivôs, que era uma coisa bem rara, que depois apareceu no mountain bike. Enfim, são detalhes que você só vê numa clássica e essa é zero quilômetro. Maravilhosa. Estamos no covil do BMX. Pra qualquer lado que olha, só dava a BMX aqui. São tantas cores, tantos modelos, peças, quadros. É pra enlouquecer mesmo. Música 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 Nossas cores são demais, né? Os pneus, as combinações estão maravilhosas. Música 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 Música